A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramille apresenta... A Lebre e a Tartaruga Era uma vez a Tartaruga Alice e a Lebre Lilica Elas estavam brincando na floresta Quando a Lilica começou a fazer piadas sobre a lerdeza da Alice Um belo dia, a Alice e a Tartaruga Já estavam muito cansadas das brincadeiras da Lilica Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida A Lebre Lilica, muito segura de si, aceitou prontamente Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a essa grande batalha Ao dar a largada, a Tartaruga Alice saiu sem perder tempo Sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes Logo a Lebre Lilica viu aquela cena, deu risada e ultrapassou a Alice facilmente Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo Quando acordou, viu que a Tartaruga Alice tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então começou a correr e correr Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada E todos ao redor começaram a vibrar Fim Você já conhece as playlists da Giramilho no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes para viagens As animadas, para festas de aniversário e maisversário Tem também as bilingues, para auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramilho Mili, Mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco tingonça. Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém. Não tinha família, nem amigos. Uma noite de inverno muito fria, recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo. Irritado, recusou ajudá-la. Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada. A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe. Resolveu lançar um feitiço, transformando-o em uma fera monstruosa. O feitiço só poderia ser desfeito no dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro. Em uma cidadezinha não muito longe dali, vivia um comerciante com sua única filha. Diante de tamanha beleza, era chamada de Bella. Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila. Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho. Durante uma viagem, ele enfrentou uma noite chuvosa e avistou de longe um castelo e resolveu entrar para esperar a chuva passar. Ao passar a chuva, ele começou a andar pelo jardim do castelo, onde resolveu colher todas as flores que encontrava para levar para sua filha. Ele só não sabia que quem morava naquele império era um príncipe que foi transformado em uma fera. A fera, ao perceber que havia entrado em seu castelo, ficou enfurecido. Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo. Muito triste e abalado, o senhor fez um único pedido para a fera. Pediu para se despedir de sua filha e a fera aceitou. Ao chegar no castelo, Bella vai na cela de seu pai e, ao vê-lo triste e doente, faz um pedido à fera. Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar. Porém, com uma condição. Quero morar em um quarto e ler bons livros. Então, a fera aceitou. Com o passar do tempo, a linda jovem Bella encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais. E com isso, percebeu que, na verdade, por trás daquele monstro feio, existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem. Um lindo dia, Bella estava muito triste e não estava lendo como de costume, pois sentia muitas saudades de seu pai. Então, ela pede para a fera que a deixe visitar. Com raiva, imediatamente lhe nega seu pedido, mas ao ver a jovem chorando, ele aceita. Bella rapidamente pega uma das charretes e sai em uma viagem para ver seu pai. Após uma semana, a jovem retorna ao castelo. E ao chegar, não encontra a fera. Ela entra em desespero. Então, o encontra em um canto, muito machucado e também doente. Imediatamente, ela começa a cuidar dele e percebe que se apaixonou. Resolve, então, dar um beijo na fera. Com isso, aquele monstro começou a se transformar e se transformar. De repente, um lindo homem aparece. Olhe em seus olhos e agradece, dizendo que o feitiço havia se quebrado. Assim, viveram felizes para sempre. Fim. Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili, Mili beijos pra você! Mili, 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 Mili. Mili, 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 Mili. Mili, 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 Mili. Mili, 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 Mili Mas acabou concordando e sempre avisando a todos. Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda, mas é muito perigosa. Nela vive um lobo muito mal. Sim, mamãe! Responderam os três porquinhos. Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar para construir as suas casas. Alguns dias depois, encontraram o local perfeito. Foi aquela festa! Cada um começou a fazer a sua própria casa com muita alegria à disposição. O porquinho mais novo acabou por fazer sua casa muito rapidamente para poder brincar e usou apenas palha na construção. O porquinho do meio, também ansioso para brincar, juntou apenas alguns paus e construiu uma casa de madeira. Já o porquinho mais velho preferiu lembrar das palavras da mamãe. Lembrou-se de tudo que sua mãe sempre falava para eles, dos perigos da floresta e de fazer tudo bem feito. Decidiu construir uma super casa, mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar. Vamos construir uma casa de tijolos muito segura, disse o porquinho mais velho. A casa dele foi a que mais demorou para ficar pronta, mas, no fim, foi a melhor casa de todas. Ele ficou muito orgulhoso de sua casa e, após terminá-la, juntou-se com seus irmãos para brincar. Após um certo tempo, estavam brincando os três porquinhos muito felizes pela floresta, quando, de repente, apareceu o lobo mau. Olha só o que vejo à minha frente! Três deliciosos porquinhos, disse o lobo mau. Ao verem o lobo mau, todos os três porquinhos fugiram rapidamente, protegendo-se em suas casas. Mas o lobo mau estava com muita fome. Ele foi a pé até a casa do porquinho mais novo e disse... Hum... Sinto um cheiro de porquinho! Saia já dessa casa! Se não saíres, vou derrubar essa casa de palha! Sem dó nem piedade, o lobo mau soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho mais novo, muito assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha feito uma casinha de madeira. Casa essa, um pouco melhor que a sua! Quando o lobo lá chegou, disse novamente... Hum... Sinto um cheiro de porquinhos! Estou tão faminto que vou comer os dois! Saiam já dessa casa! Se não saíres, vou derrubar essa casa de madeira! Sem dó e piedade, o lobo mau deu dois super sopros que fez a casinha ir pelo ar. Os dois porquinhos, ainda mais assustados, correram para a casa do irmão mais velho, que tinha feito uma super casa de tijolo à prova de lobos. O lobo mau, ao ver que os três porquinhos estavam todos numa casa só, ficou ainda mais eufórico e disse... Hum... Sinto o cheiro de três porquinhos! Estou com tanta fome que vou comer os três de uma vez só! Então o lobo mau, dessa vez, encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Respirou novamente, colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões e soprou. Mas a casinha era de tijolos e sequer mexeu. Aliviados, os três porquinhos pularam contentes e se abraçaram. Mas o lobo mau não desistiu facilmente e disse... Me aguardem! Não consegui derrubar essa casa de tijolos. Não consegui abrir as portas, mas tenho uma ideia melhor. Então o lobo mau começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os dois porquinhos mais novos ficaram preocupados. Mas o porquinho mais velho, que sempre escutava os conselhos da mamãe, colocou o fogo abaixo da chaminé e fez um grande caldeirão de água fervendo. O lobo mau, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo. Dessa vez o lobo mau teve sua lição. Super assustado, ele fugiu o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os três porquinhos comemoraram muito, se abraçaram o máximo que podiam. Os dois porquinhos mais novos agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai. E também de fazer as coisas bem feitas, respeitando os horários de brincar, de almoçar, de jantar, de estudar e de nanar. O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos. Fim. Gira-me-lhe no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 ô Tira-me-lhe no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Gira-me-lhe no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me-lhe no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me-lhe no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me-lhe no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me-lhe no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Crescia diferente Dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar perto De um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo Acolhido Por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos Aprendem sobre Diferentes culturas E países Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili Beijos pra você Palma, 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 Palma Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida. De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga! Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir! Não, 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 amiga cigarra! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno. O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida, cantarolando sem preocupações. Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer. Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha. A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem. Você não precisa ter esse trabalho. Vamos aproveitar esse belo dia! A formiguinha aceitou a ideia e resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro e decidiu que iria aproveitar para se divertir. Certo dia, a rainha do formigueiro, ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando, foi até elas, com uma cara de brava, e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho. A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender. Passará fome e frio! A cigarra nem ligou. Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe. Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol! Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro. Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também. Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa. Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda. Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa. Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente. A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu. Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra. Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar. Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor. Cantar e dançar para nós! Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas! Fim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!